É apenas uma chaleira embarcada de fazer café, mas o segredo está aqui, gente, oito moedas distribuídas em forma de V, olha aí, desse lado tem quatro, desse outro lado tem cinco, aqui no fundo da chaleira, aí você pega e chama aquele sabidão, vem cá, chega aí, chega aí, vem, vem cá, aí ele vem, aí você diz, olha aí, no fundo da chaleira eu tenho oito moedas aqui em forma de V, desse lado tem quatro, olha aí, e desse lado aqui tem cinco. É para você pegar uma, mexer, né, na realidade, uma só, e essa fileira ficar com cinco, e essa outra também com cinco, gente, é impressionante, como? Com apenas oito moedas, mas é possível, viu, gente, é só você ficar no vídeo, aí ele vai matutar, matutar, coça a cabeça, saguneia, mas está valendo dinheiro, você chama para valer cascai, é, aí ele vai ficar pensando, vai olhar como é que vai fazer isso, pessoal, aí você, você marca no relógio, tá, gente, aqui você pode dar um tempo bom aí, uns quarenta segundos, essa é difícil, pessoal, vocês vão ver que é impressionante, gente, você que está vendo o vídeo aí, deixa eu ver aqui, tem, ele vai ficar tentando, né, olha aí, bota para um lado, olha aí, bota para cá, pessoal, não dá certo, fica uma com cinco, a outra com quatro, e vai ficar tentando, gente, e o tempo passando, você fica do lado ali, aí ele conta as fileiras, olha aí, e não resolve, aí pensa, pensa, coça a cabeça de novo, né, matuta, olha aí, tira daqui, bota para ali, olha aí, né, pessoal, olha aí, e você do lado ali, dizendo que o tempo está correndo, aí, aí, gente, infelizmente, olha aí, o tempo passou, o tempo passou, ele não resolveu, ou ela, né, aí agora, pessoal, você vai fazer, gente, o tempo passou, olha aí, o bolso já sentindo o cheiro do cascai, aí você agora vai pegar, gente, pegar apenas uma moeda e fazer, montar as duas fileiras, cada uma com cinco, pessoal, olha aí, gente, quem sabia, pessoal, onde é que eu vou por essa moeda para ficar as duas, cada uma com cinco moedas, quero o comentário, pessoal, antes de eu resolver, pessoal, olha aí, o like, né, e que se quiser me seguir para tudo que faço, gente, olha aí, pessoal, é para bugar a mente, viu, gente, conforme eu disse, pessoal, eu vou fazer agora, gente, olha aí, pessoal, olha aí, olha aí, gente, é assim, pessoal, é um quebra-cabeça, gente, né, impressionante, é uma pegadinha também, viu, gente, olha aí, vamos contar que cada uma das fileiras ficaram com cinco moedas, olha aí, gente, um, dois, três, quatro, e a de baixo, cinco, pessoal, cinco, gente, é uma pegadinha interessante, uma, duas, três, quatro, e a de baixo, cinco, gente, olha aí, as duas ficaram com cinco moedas cada uma, pessoal, olha aí, gente, olha aí, pessoal, olha aí, e você ganhou uma aposta, ele ou ela não tem o que dizer, gente, é de quebrar a cabeça, né, pessoal, interessante, quem achou, pessoal, comente, gente, 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 deixa o joinha aí para nós, que Deus, o Criador de todas as coisas, nos abençoe, gente, grandemente, pessoal, abraço!